7 contos 7 contos Olha aí, essa coisa linda aqui, ó Nosso amigo Zéu, viu? Não tem um espanto, não tem Não vai lançar de cabeça, senão ele levanta um pé pra dar uma coisa, não É, a hora de inseminação, viu? É, de inseminação Olha, 7 mil, ele tá começando a amassar agora, viu? Ela tá botando a canga já pra amassar Manso de conduta já tá, né, Zéu? Manso de conduta já tá, né, Zéu? Manso já é Bonito demais, meu Deus Olha aí que tá funcionando Aqui é onde acontece a feira do gado aqui em Serra Branca No município de Canaíba Acontece todo domingo, viu? Olha Zéuzito já vem gritando ali com gado, hein? Olha aí Tem esse gado aqui, tem mais gado ali também Olha, esse aqui é do nosso amigo Zéuzito Olha Tem mais gado aqui na frente E chegando gado ali, viu? will Tem mais gado que é chegando aqui e a gola Não é mais gado aqui Olha lá do nosso amigo Zéuzito Super, agora o Zé Azito Primeiro Zé Azito Primeiro Você tem meus todos eles? Não, filho, tem dois branquinhos ali, você tem Zé Azito E o branquinho é meu, e esse Zé o preto é meu Esse aqui, né? É Olha aí, pessoal Esse ali também é do nosso amigo Zé Azito Esse ali é manso de carro ou só outro? Não, esse ali é... é bravo Bravo Vou chegar no lugar aí É o lugar do nosso amigo Zé Azito Ô Zé, vai para aí, você tá custando quantos eles? Quatro mil e cento Quatro mil e cento Agora dois mamão de bezerro Quatro mil e cento Tá vendo? Isso aí Nós estamos indo ali para o evento ali, pessoal, ali no açude do Caruada, fecha dos carreiros Vou gravar para vocês, aproveitando para sempre aqui o lado de Serra Branca aqui Vou registrar para vocês aqui, ó, a feira, que acontece todos os domingos Esses aí são diferenciados, né? É, é, é É o Nelol pintado, isso aqui é diferenciado, viu? Agora 1.100 mil, nossa Olha o outro bezerro Com medo do nosso amigo Zé Azito, você tá custando quantos Zé Azito? Esse bezerro aqui é 1.700 1.700 Quer deixar contato, Zé? É sim, Pedro É, o contato é Oito e sete nove Oito e um Sete e um Cinquenta e oito e três Isso aí Falar com o nosso amigo Zé, ó Já tá com aqueles três ali, pessoal aí Compartilha o canal dos nossos amigos aí, pra dar uma força Isso aí Comida a galera que quiser vir à Feira Serra Branca todo domingo, né, Zé? Exatamente Hoje o posto tá pouco, porque Caso da fecha dos carreiros ali, o pessoal O pessoal vai pra fecha hoje os carreiros Já foi um bocado de carreira aqui, outros ronde moto Outros ronde de carro, aí Mas, graças a Deus aqui, o movimento é bastante inteligente E senta os negócios pra essa vida É isso aí Feirinha boa, viu, pessoal aqui É que nem tu falou, é porque vai ter a fecha ali Que a gente tá indo lá A fecha dos carreiros A maioria do pessoal vai tudo pra lá Mas a gente tem interessado aí de melhora pintada Falar com o nosso amigo Zé, ó Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Desde quando ele cabrestei, Pedro Não tem rumo na brabeza, não Não tem um balançado de cabeça, não Manso de conto Desde quando ele cabrestei Aí já tá botando na canga Vou puxando Logo, logo tá bem mansinho, né, Zé? Logo, logo tá bem mansinho Não tem um balançado de rua aqui Não tem um balançado de rua ali fora Só tão chegando por aqui A cara é dois mamontes bezerro Olha Já são passados no carro ou só... Já é a mansinha pronta Já é a mansinha pronta Agora é dois mamães de biseio Dois biseio com qualidade aí Olha aí A qualidade desse biseio Está custando quanto é essa parede? 6.700 6.700 6.700 aqui pessoal Mansa pronta aqui Olha aí Deste dois mamães de biseio 6.700 aqui Bom de verdade Viu pessoal É interessado falar Nosso amigo Zé Repete o contato aí O contato é Oito sete Nove oito um Sete um Cinquenta oito três Isso aí Na hora Zé Valeu Pedro Obrigado viu Obrigado a vocês também A gente vai descer lá viu pessoal Vamos lá para as suas carreiras aí Pequeno registro para vocês aí Dessas amigas que já nesse tempo Para dar fã para o carro Cuida Saúde Tchau